Apresentamos o aparelho massagem de ar comprimido para pernas. Quem mais sofre com a correria do dia a dia são as pernas e pés. Tudo isso ocorre por vários fatores, entre eles o excesso de peso, trabalho estressante e problemas de circulação. O massageador de pernas de ar comprimido é a solução para todas as suas dores e problemas de energia. Uma vez que usar, você sentirá imediatamente o relaxamento muscular. O massageador de pernas ajuda nas articulações, aumentando a facilidade do fluxo sanguíneo nas pernas e pés, consequentemente em todo o corpo. Um produto que irá aumentar sua qualidade de vida, proporcionando o descanso merecido.